Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui dicas de como você fazer pra encorpar mais o seu cabelo É uma dica bem legal pra quem tem cabelos finos e ralos, tá? E quer dar aquela encorpada, quer sentir o cabelo mais grosso Então se você quiser conferir essa dica é só continuar assistindo o vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo relacionado a crescimento de cabelo Já deixa aquele like no vídeo porque ajuda bastante Se inscreve no canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se se não for inscrito E já clica no sininho pro YouTube te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, então vamos lá A primeira dica que eu tenho pra vocês é uma dica super importante pra qualquer tipo de cabelo Não só cabelo fino Porém os cabelos finos precisam de muito mais cuidados do que os cabelos normais Então a primeira e grande dica é sempre faça reconstruções Seja amigo da reconstrução, principalmente se o seu cabelo é bem fino e ralo Por quê? Porque você deve fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias uma reconstrução Se o cabelo é mais fino e mais ralo Se tá danificado, se tá elástico também, tá? Todos esses tipos de cabelo precisam fazer reconstrução Porque a reconstrução ela repõe a queratina, a cesteína, a lisina, a massa do fio E é por isso que você sente que o cabelo tá mais grosso, mais encorpado Depois que você faz a reconstrução Então pra cabelos normais você precisa fazer reconstrução apenas uma vez ao mês Agora se o cabelo é mais fino, mais danificado Uma vez a cada 15 dias Agora se o cabelo é elástico, quebradiço e tá precisando de reposição de massa Você pode fazer uma vez por semana Aí conforme o cabelo vai melhorando Você vai também diminuindo a quantidade de reconstruções Até ficar uma reconstrução por mês, tá? Sempre que eu faço química eu faço uma reconstrução Sempre Quando eu enxago o cabelo depois da química eu faço uma reconstrução Porque esse é o tratamento que deve ser feito pós-química Porque ele repõe a massa do fio Se você não faz a reconstrução, se você hidrata ou se você nutre O cabelo vai ficar precisando de receber a reposição de massa que ele perdeu na química, tá? Então por isso a reconstrução é tão importante Dica número 2 Use e abuse dos óleos vegetais Óleo vegetal é aquele óleo que não tem parafina líquida, nem petrolato, nem nada do tipo, tá gente? Então existem vários óleos que você pode estar comprando Nessas casas de... Que vêm de produtos naturais, tá? Um dos melhores é o óleo de coco e é super comum Todo mundo sabe que ele é maravilhoso Para você fazer o uso, tá? De humectação, de nutrição no seu cabelo Outra dica bem legal aqui, ó É o óleo de rícino Sim gente, o óleo de rícino ele é muito bom Porque ele encorpa bastante o fio Ó, eu comprei esse aqui O óleo de mamona Que é o mesmo óleo de rícino Nessas casas De produtos naturais, tá? Então você percebe que ele é um óleo Bem mais grosso, bem mais denso Ele não é, ele é um óleo vegetal, tá? Ele é um óleo extraído da mamona O nome botânico dele é rícinos cúmones, tá? Então gente, comparando ele com o óleo de coco O óleo de coco é muito mais fino Então se você faz humectação Ou se você faz uso de óleo no seu cabelo E o seu cabelo fica pesado Por isso que a dica do óleo de coco é tão importante Porque ele não pesa Diferente do óleo de rícino O óleo de rícino é mais pra cabelo grosso Porque ele pesa assim um pouco no fio Ele dá até aquela sensação de cabelo mais encorpado Eu tô gravando um tratamento com ele Em breve vou trazer pra vocês Então abusem dos óleos vegetais Aí óleo vegetal você pode comprar o da sua preferência Ou o que você encontrar O importante é que ele seja vegetal, tá? Então você pode fazer a humectação Uma vez a cada 15 dias É importante também Porque ela repõe os lipídios do fio Que é a parte que deixa o cabelo com brilho Bem bonito, tá? Então a nutrição é muito importante Você pode tanto fazer a humectação Que é usar só o óleo no cabelo Ou você pode fazer também a nutrição Que é usar uma máscara misturada com óleo Que seja vegetal E aí você faz o tratamento Fica a seu critério, tá? Mas pra dar resultado de encorpamento nos fios A melhor dica é a nutrição com óleo de rícino, tá? Ele também é muito bom pra você usar Pra acelerar o crescimento do cabelo Uma dica baratinha Você usar ele na raiz Sempre que for lavar o cabelo Ou uma vez no dia Tem vários jeitos que você pode usar ele Pra o crescimento Depois vou trazer um vídeo só sobre ele Com as receitas que você pode usar Pra ele dar o crescimento pro cabelo, tá? Então vamos lá Dica número 3 Faça um intervalo entre as químicas, tá? O intervalo é muito importante Principalmente se o cabelo é mais fino Mais ralo Você tem que fazer pelo menos A pausa de 3 meses De uma química pra outra Pra usar no seu cabelo, tá? Por que que é importante? Por quê? Você não vai tá tirando demais os nutrientes Se você faz todo mês Você corre o risco de tirar os nutrientes De tirar a massa E ao invés de ter um cabelo liso e bonito Você vai ter um cabelo quebrando Um cabelo fraco, tá? Então é muito importante você ficar de olho nisso aí Faça esse intervalo Tá? Então a dica é importante Dependente do cabelo Faça a pausa de uma química pra outra Pra você não ter aí o efeito contrário, tá? Que você tá procurando Em relação à reconstrução É importante seguir a risca A quantidade de vezes que você vai fazer a reconstrução E nunca use queratina demais A reconstrução, se for feita demais Se usar queratina demais Pode dar o efeito contrário Deixar o cabelo duro E aí o cabelo começar a quebrar Então por isso é importante o tempo de fazer Se o cabelo é muito fraco, danificado Uma vez a 15 dias Se o cabelo é normal, uma vez no mês Se o cabelo tá elástico por conta de descoloração Tá quebrando Uma vez na semana Até o cabelo ficar aí saudável E poder ficar fazendo só uma vez no mês Que é a quantidade certa de fazer reconstrução Tá, meninas? Agora a dica de número 5 Essa é a última dica E muito importante também Gente É importante vocês fazerem o uso de finalizador térmico Sempre que você for usar secador, chapinho ou babyliss Por quê? Porque o nosso cabelo Ele precisa ser protegido antes de ser exposto ao calor Porque senão ele vai correr o risco de ser queimado Vai correr o risco de ressecar demais De tirar muita água do fio O cabelo para de crescer Porque o excesso de calor Ele causa muitos danos Então se você usa muito chapinha Babyliss Faça sempre uma vez na semana Pelo menos um tratamento no seu cabelo Pra que você não fique com o cabelo Fraco, né gente? Então é muito importante você usar a proteção térmica Porque realmente protege, tá? Protege mesmo Então se você não sabe qual tipo de protetor térmico usar, gente Não tem segredo Qualquer tipo de cabelo Seja cacheado ou liso Ou quimicamente tratado Quando for usar antes do calor Você só precisa de um creme que tenha proteção térmica Aí se o seu cabelo é muito fino Prefira os líquidos Porque aí não vai pesar no cabelo fino Se o cabelo é mais grosso, é normal Você pode fazer o uso dos protetores térmicos em creme Porque aí não pesa, tá? Então essas foram as dicas, gente Essas dicas parecem ser bobeira Parece ser uma coisa que não vai fazer diferença Mas acredita, faz diferença Você vê meu cabelo quimicamente tratado e bonito É porque eu sigo regras, sabe? Você precisa, assim, fazer algumas coisas Pra que o seu cabelo venha a dar certo no crescimento Pra que não quebre, pra que não cresça Fica com as pontas raras E aí você tem que crescer a mesma coisa que nada Então vale a pena montar essas dicas Pra você ir fazendo com o passar do tempo Você grava E você não precisa mais anotar É incrível isso Fica, assim, uma coisa natural de ser Tá? Então é muito importante essas dicas aí Pra quem quer ter o cabelo cumprido Bom, meninas, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Então é isso, meus amores Eu fico por aqui Beijo grande Fiquem com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau